e é meus amigos tá vendo essa tela aqui sim hoje a gente vai dar uma fuçada aqui na gp200 e vamos trazer um passo a passo para vocês de timbre high gain nessa incrível pedaleira da valeton tá fica até o final porque tem muita dica bacana aqui eu vou mostrar para vocês como é que eu construo os meus prestes aqui do peck bora comigo e o paulo reine aqui como é que vocês estamos amigos eu estou muito bem espero que vocês também e ó antes de começar esse vídeo já deixa esse like porque esse vídeo tá sensacional vocês vão gostar bastante aqui das dicas que o tio tio reine vai passar para vocês tá então mano muito importante que você faça isso para fortalecer aqui o canal tá e que tem gp200 da valeton fiquem ligados que já já esse peck sai tá mas antes de lançar o pé que eu vou passar aqui para vocês umas dicas bem bacanas que eu faço aqui desde sempre para construir nos timbre high gain tá então basicamente a gente vai usar pouquíssimos blocos aqui da valeton embora permita que a gente usa todos da maneira que a gente bem entender tá e a gente vai começar obviamente pelo nosso amplificador favorito aqui do canal que é o dual rectifier porque o dual rectifier porque é um que eu tive muita vivência e já tem uma referência bacana que auditiva com esse amplificador tá legal é então a gente vai usar um bloco do pré ampli o bloco do nosso cabinet e o bloco de equalizador só com esses três blocos aqui você já tira a maior sonzeira do universo com o mesa bug do rectifier tenho certeza tá outra coisa que pode surgir é a gente querer cortar um pouquinho o nosso grave ou trazer um pouco mais de brilho no som então talvez eu opte por usar um boost aqui neste pré ampli tá não vou usar o tubo screamer porque por algum motivo não fica legal o tubo screamer e nem outro pedal de distorção aqui na valeton combinada com mesa bug não gostei de nenhum resultado tá não vou nem mostrar para vocês se vocês quiserem um vídeo mais detalhado deixa aí nos comentários que a gente faz um vídeo enorme só timbrando aqui vários amplificadores tá bom vamos lá primeira coisa que a gente vai fazer obviamente é selecionar o nosso a nossa vítima aqui né que a gente vai timbrar e ele vai ser o nosso mesa dual rectifier moderno tá o vintage ele é muito legal também talvez seja até mais legal que o modern mas eu vou começar pelo moderno porque ele é um clássico tá então a primeira coisa que vocês precisam entender na hora de começar a estruturar o seu timbre vamos estruturar primeiro o nosso ganho a gente vai calibrar basicamente o nosso chão do nosso timbre tá o alicerce do nosso timbre que é o amplificador e o cabinet tudo que você colocar depois é perfumaria então você pode a partir desse timbre também extrair o seu time de solo e eu vou explicar isso para vocês no final do vídeo uma dica bem legal que você vai fazer um time de solo muito rápido a partir do time que você já tem da base tá aí sim a gente vai usar outros blocos e o equalizador aqui de uma outra forma ok lembrando equalizador não uso para corrigir eu uso realmente para modificar o som ou para trazer algumas frequências que me agrada mais eu não gosto de falar que isso corrige o som porque o som não tá errado o som tá certo o que a gente tá fazendo aqui é melhorando entre aspas ao nosso gosto tá então às vezes eu equalizo a coisa que você acha que ficou pior então não tem como falar que é corrigir tá tem nada incorreto aqui no nosso som vamos lá é primeira coisa que a gente vai fazer eu vou abaixar o som da guitarra para não ficar incomodando já selecionei o meu mesa vou mostrar para vocês primeiro como é bacana como é legal os rs da própria valetão tá olha olha como é que tá o meu amp ele tá tudo flat né eu vou colocar com som todo flat mesmo uma comparação rápida do o cabinet da valetão com o cabinet que eu gosto de usar e vocês vão se surpreender com a qualidade a qualidade desse cabinet da valetão aqui tá esse quebra a gente da valetão é um ir propriamente dito tá na sua melhor essência então eu vou cortar aqui 88 mil porque que eu tô cortando 88 mil porque isso aqui eu já fiz inúmeros e vários e vários e vários testes e eu sei que para o som que eu quero tirar funciona muito bem esses dois cortes tá você pode cortar mais do que oito mil né quando eu falo mais é menos tá então se você quiser cortar mais você vai cortar 67 tem gente que corta até cinco eu acho um absurdo né e você pode cortar aqui também em lá o cut você pode cortar 80 120 já vi gente cortar até 200 depende muito da mixagem não é uma receita de bolo mas eu gosto de começar por aqui tá aí se na mixagem na hora que eu for gravar eu sentir que tá que tá precisando fazer um corte a mais eu venho aqui corto a mais ou até corto lá na dal fica um pouco mais prático né na hora da mixagem tá bom então caras comecem por aqui que eu acho que é um bom caminho aí para vocês também tá bom corta oito mil corta e corta oito mil e oitenta ou sem se vocês preferirem que vai dar certo vamos lá vou mostrar para vocês agora o som é muito legal cara muito legal tá vamos só para vocês agora com ir que eu costumo usar quem é membro do canal aqui já tem esses erros ou quem já comprou os pecs do raio né também já tem esses erros aqui eles são extremamente bacanas eu adoro esse mix três aqui beleza vamos lá a diferença é muito pouca tá mas é mais no grave tá o nosso r aqui o que a gente usa ele já é um pouco mais trabalhado ele já tem o grave um pouco mais no lugar enquanto que o ir aqui da válito ele é um pouco mais sujo né olha olha a diferença eu vou fazer os acordes bem mais espaçados para vocês entenderem o que eu tô falando um pouquinho de palmutch também presta atenção no grave deixa eu fazer o corte de novo né quando você tira ele perde o corte vamos voltar agora lá para o nosso r né eu vou fazer o corte agora que esqueci naquela hora já tinha achado até melhor mas vamos lá vou cortar aqui o 8000 tentem lembrar do som tá qualquer coisa vocês voltem o vídeo para comparar melhor vamos lá cara realmente assim é eu prefiro ainda o mix três talvez até porque eu esteja mais acostumado com ele mas realmente eu tenho que tirar o chapéu precisa e é de fábrica da valenton tá é a primeira vez que eu pego uma pedaleira e gosto bastante dos erros que vem na própria pedaleira eu gostei mais dos erros que tem nessa pedaleira do que os que tem na amperio 2 sim meus amigos eu gostei mais desse aqui do que os erros da selection que vem na amperio 2 tá cara pontaço aqui para valenton cara gostei demais é talvez você você nem precise inserir e é esse já vai conseguir tirar belíssima sonzeira sem colocar os erros adicionais porém eu vou usar o meu mix três tá para essa para esse caso mas você pode facilmente usar o próprio e r da valenton que aquele mês tá que é o r da mesa com muito próximo som bom vamos continuar aqui então a primeira coisa que vocês precisam fazer tá primeira coisa que vocês precisam fazer na hora de timbrar um high gain principalmente mesa bug é acertar o ganho e depois partir diretamente para este cara aqui que é o treble tá porque porque eu ganho a nossa estrutura de ganho é a primeira coisa que a gente precisa trabalhar né para para desembolar o máximo possível de som mas conseguir o máximo de ganho que a gente quer afinal a gente tá falando de high gain né mas a gente precisa de definição aí não é tanto sobre o tanto de ganho tanto de grave que você tem sim sobre o tanto de definição que você tem é com aquela quantidade de distorção tá então a primeira coisa que a gente vai fazer é trabalhar esse ganho é geralmente o mesa eu não passo muito de meio-dia eu deixei ali mais ou menos em uma hora tá meio-dia eu já acho que ele tá bem legal que tá com bastante ganho mas vou colocar em uma hora porque a gente que atropelar tudo né vou fazer um acordezinho de ré se ele embolar eu volto um pouquinho aqui o meu nobita não é então a não é Eu já acho que tá muito bom, tá? Obviamente, tem bastante grave, tem bastante coisa, mas a gente vai começar pelo agudo, tá? Sempre no mesa, comecem pelo agudo. Vocês vão me agradecer por isso aqui, tá? Por quê? Porque o agudo, ele funciona, ele trabalha muito com grave, e o agudo influencia em todos esses dois controles aqui, tá? Ele não influencia tanto no presence, o presence aqui é o único controle do mesa que não vai influenciar em nada na equalização, nessa equalização aqui, tá? Ele fica depois de todos esses controles, ou seja, ele vai funcionar ali como um agudo mesmo pra dar brilho no teu som ou pra deixar o seu som totalmente dark, tá? O presence, ele trabalha no mesa, mais ou menos numa região de 5K aí, pra quem entende um pouquinho de equalização, tá? Ele é o agudo mesmo do amplificador, enquanto o treble, ele meio que é um médio agudo, e o middle é o middle mesmo, tá? O middle, ele trabalha ali, acho que entre 1500 a 2000. Vamos começar aqui pelo treble, onde eu vou colocar mais ou menos 65. Se eu não gostar, eu volto, se eu achar que faltou, eu trago mais. Vambora? Outra coisa, não tenha medo de mexer no treble do mesa bug, porque ele não vai deixar o som de vocês estridente, tá? Como eu falei pra vocês, ele é mais médio agudo do que agudo, né? O agudo realmente aqui no mesa é o presence. Eu vou colocar ele no máximo, vocês vão ver que ele não vai ficar estridente. Aqui a gente ganhou um pouco mais de ganho, tá? Perdeu um pouquinho dos médios e perdeu um pouquinho dos agudos. Eu vou deixar ele aqui em 70 e eu acho que já vai ficar legal. Cara, e é exatamente assim no mesa, tá? Você mede bastante no agudo, o som não muda muita coisa, mas a estrutura de ganho, se você prestar bastante atenção, muda um pouquinho, tá? Brinque bastante com o agudo que você vai descobrir muita coisa aí nesse controle. Bom, a segunda coisa que eu vou fazer é tirar o grave, porque tem muito grave, tá? Então o grave é... Primeiro eu trabalho a minha estrutura de ganho, né? Que é o meu ganho e o meu treble. E agora eu vou trabalhar realmente as frequências que estão me incomodando, que é primeiramente o grave. E o grave do mês eu tiro sem dó, tá? Eu boto, às vezes eu boto até em zero. Mas é que eu vou começar em 10. Se eu achar que faltar, eu aumento. Muito bom mesmo, tá? Então eu vou colocar agora ele em 20. Acho que vai dar uma encorpadinha mais no som. E vamos voltar. Pra mim tá show de bola. Só que agora tá sobrando médio. Eu vou tirar mais médio também. Eu vou colocar o meu médio aqui em 35. Vamos ver como é que vai ficar. Eu achei que ficou sensacional já. Porém o som ainda tá um pouquinho parecendo um travesseiro na frente. É agora que eu vou trabalhar o meu presence, tá? Pra trazer esse som. Primeiro, eu vou mostrar pra vocês como fica o presence no zero. E o som vai ficar totalmente sem agudo. Você vê que não mexe muito na nossa estrutura de ganho. Agora eu vou colocar o presence aqui em 75. Você vai ver que o presence sim, ele deixa o som mais estridente. Se eu deixar no 100. Horrível, né? Então vamos deixar ele aqui mais ou menos em 70. Cara, muito bom. Já gostei bastante. Talvez eu tire só mais um pouquinho do presence. Deixar ele aqui em 65. Já gostei pra caramba. Achei que ficou bem legal, tá? Bom, porém, a gente ainda tem algumas opções aqui antes de mexer em equalizadores, tá? A gente já tá praticamente com o timbre pronto aqui, tá? Pra vocês verem como realmente só com um amplo e um cabinet você consegue tirar um puta som legal. Eu vou agora alimentar o meu pré com um boost, tá? E eu vou tirar um pouquinho de ganho lá no amplificador também, tá? Mas aqui eu vou colocar esse boost. E um boost que eu testei e gostei bastante foi o próprio boost, que já tá até aqui, né? O boost, boost. Ele é bem simples, só que ele tem essa chave bright aqui, que eu achei bem legal. Ele vai dar um brilho a mais no som. E boost geralmente ele corta um pouquinho dos graves. Ele come um pouquinho dessas frequências graves aqui, tá? Eu senti isso daqui, ele deu uma limpada legal. Não muito agressiva, mas eu achei que ficou bem bacana. Tá, então vamos dar uma olhada assim, um boost já. Então, vamos lá. Gostei bastante dessa configuração, deixar ele zerado, coloca a chave bright em cima. Você vê que, principalmente quando você faz o palmante, dá um brilho a mais e tira um pouquinho aquela lama do teu som. Eu achei que ficou bem legal e gostei bastante desse boost, tá? Eu não gostei dos boosts aqui que a gente usa, tipo, normalmente na vida real, que é o Tube Screamer, o SD, etc. E tal, preferi usar esse boost aqui, eu achei que ficou bem mais interessante. Bom, aqui a gente pode, como a gente colocou um pouquinho de boost, lá não tem muita coisa. Eu acho que eu não vou mexer não, tá? Gostei. Era alguma coisa assim, faz muito tempo que eu não toco essa música. Meu Deus do céu, quanto tempo que eu não toco heavy metal. Ok, aqui pra mim, fechou geral. Esse já tem um som muito legal, mas eu vou dar uma incrementadinha a mais e colocar o equalizador. Por que que eu gosto do equalizador? Aqui você tem vários tipos, tá? Então, aqui ele informa as bandas que você tem pra trabalhar. Esse aqui, o equalizador, ele tem bandas diferentes. Tá? Iron Maiden, Metallica, o outro aqui, ó. Frank, esse aqui tá horrível, né? Tá bom, parei. Aqui você tem uns dedicados pra baixo e aqui você tem equalização do Mesa Mark Series, tá? Muita gente fala Mark 5, mas é Mark Series, tá? Eu não vou usar o do Mesa, eu gosto bastante desse aqui, porque tem umas frequências pra mim que faz um pouco mais de sentido, que é 3K e 100. Que pra mim faz um pouco mais de sentido. Eu vou tirar aqui em 100. Nossa, vou tirar 100. Vou tirar 100. E vou aumentar um pouquinho aqui em 3000. Olha que legal, já tá bem pronto o som, né? Vamos ver como não fica sem. E beleza, cara. A gente tem o nosso high gain praticamente pronto aqui, né? E eu gostei mais com esse equalizador, você pode usar outro também, da sua preferência. Mas tenha em mente de levantar só um pouquinho os agudos e diminuir um pouquinho dos graves, tá? Você pode até diminuir mais graves. Vou diminuir até no máximo, né? Pra ver como é que fica. Ele é muito bom esse equalizador, cara. Ele funciona muito bem, mas eu não vou tirar tanto grave, embora se você vai tocar alguma coisa mais moderna, aqui ficou bem interessante, tá? Como eu gosto um pouco da lama mesmo, daquela sujeira de grave no som, eu não vou tirar tanto. Vou tirar só uns pontinhos aqui pra manter um pouquinho aquela característica. Bom, vamos lá. Então, terminado isso, você pode colocar um reverb? Pode. Qual reverb eu recomendaria pra um high gain? Cara, pra high gain eu não recomendaria nenhum reverb, principalmente se você for tocar em alguma casa. Porque a própria casa vai ser o teu reverb, tá? O próprio local. O som vai se propagar no ar e vai se misturar com a ambiência, tá? Então, isso daí já é o próprio reverb. Quando você coloca um reverb de room num show, fica um negócio meio estranho, né? Você tá simulando uma sala num show. Pra mim não faz muito sentido, tá? Mas, numa gravação, se você não quiser usar plugins, você pode simplesmente colocar um reverb de room. O que é esse reverb de room? É praticamente como se ele estivesse emulando a propagação do seu som em uma sala, tá? E aí você tem o predilay. O que é esse predilay? É o tempo de atraso do som original com o efeito, né? Quando é que o reverb vai começar a funcionar? Quantos segundos ele vai ser ligado após você tocar alguma coisa? E o decay, que é o tempo que ele vai durar, né? O tempo de duração desse reverb, tá? E o trail aqui é se você, na hora que você desligar o reverb, ele continua ou ele corta a cauda se você desligar, tá? E o mix, obviamente, é a quantidade de efeito que você quer adicionar ao seu sinal original. Por isso que se chama mix, né? Mix vem de mistura. É você misturar o teu som do efeito com o som original da sua guitarra, tá? Então eu vou deixar o mix aqui bem baixinho, tá? E vamos ver o que vai acontecer. Eu achei que tem muito, viu? Vou diminuir mais. Bom, ficou mais interessante aí, né? No mix no 10. Eu achei que tem muito tempo. Ok, para solo, cara, para solo o que eu faria um pouquinho aqui? Tiraria esse agudo, tá? Aí já falando, né? A gente já terminou o nosso timbre aqui de high gain para base, tá? Tá um pouquinho agudo? Você tira um pouquinho do presence ou você tira um pouquinho lá? Eu prefiro tirar um pouquinho do presence, tá? Se você achou um pouco agudo. Então, de novo. Cara, esse som de cela realmente me incomoda, tá? Eu não gosto de reverb em high gain. Prefiri ele secão, que é o timbre high gain mesmo. Olha a diferença que vai acontecer aqui agora. Eu vou colocar ele zero. Vou fazer uma notinha single note aqui. Olha como é que sai. Beleza. Agora eu vou aumentar bastante. Olha a diferença que dá. Beleza. Achei que tem muito delay, né? Então, vamos tirar um pouquinho do delay. Agora sim, você pode abusar bastante desses esquemas aqui de ambientação, tá? Para solo. Vamos lá. Tá, já ficou legal. Eu não gostei muito desse delay, tá? Eu vou tirar ele e vou colocar outro. Vamos ver como é que fica com esse BBD. Beleza. Talvez fique melhor. Vamos lá. Então, vocês perceberam como o médium consegue pegar a sua guitarra de um lugar e trazer para outro? O que eu estou querendo dizer? Você sai de um palco sonoro ali que é de uma base, você está mais colado ali com baixo, com a bateria e abaixo da voz e te traz agora com esse médium mais alto, muito mais para frente da mixagem, muito mais aonde se situa a voz de um possível vocalista da tua banda. Então, a guitarra salta para frente, sem necessariamente você precisar aumentar o volume no geral, você aumentou apenas uma frequência. Obviamente, o seu volume ficou um pouco mais alto, tá? Quando eu estou falando de volume e intensidade de sinal, tá? E você sai daquela região ali mais para trás e vai um pouco mais para frente. Você vai ali junto com o vocalista quando você ativa essas frequências mais médias, tá? Então, essa é uma frequência que eu gosto muito para solo. Eu gosto muito de 1K, gosto muito de 800. Você pode experimentar de 800 até uns 2.500 que vai funcionar muito bem, tá? A partir de 3K, eu acho que fica mais interessante para uma base, tá? Que você pode até abaixar esse 3K aqui, que ele não vai fazer tanta diferença. O seu som ainda vai estar mais lá na frente, beleza? Então, caras, tudo que eu podia ter falado aqui para vocês de uma construção de press, eu te fiz da maneira mais simples possível. Tentei explicar aqui tudo para vocês. Se ficou alguma dúvida, deixa aí nos comentários. E aproveitando que eu estou falando dos comentários, se você não é inscrito, cara, se inscreve, porque vai ter muita coisa aqui da Valiant, da Amperio também vai ter muita coisa, da Amperio One vai ter muita coisa, e de outras pedaleiras que surgirem para cá, para cá, para o canal. A gente fica ligado aí no canal e a gente vai trazer muito equipamento aqui para a gente estar timbrando e mostrando para vocês o beabá, né? De como é que a gente monta esses presets, beleza? Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Não esquece de dar o joinha para você que já é inscrito. Deixe seu comentário, deixe a sua sugestão de vídeo e a gente se vê no próximo vídeo. Ah, e outra coisa que eu ia esquecer. Quem quiser participar do grupo da Valiant que a gente tem, basta você clicar no link que eu vou deixar na descrição, tá? Agora sim, a gente vai ficando por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu!